Galera, a Gabi Garcia vai estar no Guinness Book, vai estar ao lado do Buchecha, da Bia Mesquita. O Buchecha, né, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas ó, por exemplo, a gente tem o Buchecha, né, que é 13 vezes campeão mundial da IBJJF, com isso ele entrou em 2019 para o Guinness Book. E também temos a Bia Mesquita, que por ser 10 vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, também entrou no Guinness Book. Então, que provavelmente veremos a Gabi Pessanha aí também, né, mais pra frente, assim que tiver, eu te aviso aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder, até porque aqui tem vídeo Jiu-Jitsu todos os dias, né. E aí, cara, tivemos uma notícia que em novembro a Gabi Garcia vai também estar no Guinness Book. Ela abriu uma live falando sobre isso, até mandei mensagem pra ela pedindo, né, a escrita, porque ainda não está disponível no Guinness Book, porque vai entrar em novembro, mas ela me mandou, eu falei, pô, já vamos contar isso aqui pra galera, né. Então, vamos lá, ó, a Gabi Garcia, cara, ela é quatro vezes campeã do ADCC. Ela ganhou categoria absoluta no Mundial de 2011, 2012, 2010, 2011, 2012, né, e 2013 também, mas aí ela foi tirada, né, pelo fato de ter caído no anti-doping. E aí, então, né, nós tivemos recentemente ela lutando no CGI com o Craig Jones, né, um confronto entre gêneros, pô. Foi, foi bem especial, cara, participar disso lá, porque, cara, você vê a energia da galera, a galera torcendo pra Gabi, todo mundo, Gabi, Gabi, sabe, aí, né, quando o Craig finalizou ela, todo mundo, tipo, aplaudindo, então foi, foi bem legal. Até ela, eu entrevistei, a gente vai ouvir a entrevista aqui, mas só resumindo, ela falou que, tipo, pô, o público americano não gostava dela, as pessoas não gostavam, assim, e aí ela foi conquistando a confiança das pessoas, ela disse que entrou em depressão, né, diversas vezes, e ela começou a aprender a se zoar. E aí, com isso, ficou melhor pra ela, aliviou, né, a vida, assim, a cabeça dela, e também as pessoas começaram a gostar dela, assim. Então, aí ela contou um pouco da história, né, a gente vai ouvir aqui, mas antes, vamos entender o porquê dela ter entrado no Guinness Book. Vamos lá. Gabi Garcia será oficialmente reconhecida no livro Guinness de Recordes Mundiais em novembro de 2024, marcando uma conquista monumental em sua carreira como a melhor atleta em todos os esportes de combate. Essa indução não é apenas um reflexo de suas proezas atléticas, mas também uma prova do seu domínio em múltiplas disciplinas, como Jiu-Jitsu Brasileiro, MMA e Submission Grappler. Sua inclusão no Guinness Book significa suas incríveis conquistas em um esporte tradicionalmente dominado por homens. Ao longo dos anos, Gabi acumulou inúmeros títulos mundiais e medalhas de ouro, competindo contra os atletas mais difíceis do mundo e estabelecendo-se como uma força formidável em todos os continentes. Suas conquistas recordes nos esportes de combate não se limitam a vitórias em competições, mas se estendem ao seu papel inovador na promoção das mulheres no esporte, dentro e fora do ringue. Este reconhecimento também homenageia as contribuições mais amplas de Gabi para o mundo dos esportes, incluindo seu envolvimento no treinamento, no ensino e até mesmo na atuação. Que a gente até falou aqui no canal que ela participou de filme Hollywood, a garota e atriz. Sua entrada no Guinness provavelmente destacará seus muitos primeiros como ser a primeira mulher a treinar um sheik em Abu Dhabi, a primeira mulher a ensinar o The Ultimate Fighter no TUF, e seu trabalho pioneiro como a primeira mulher a ensinar defesa pessoal ao departamento de xerife da Califórnia. O livro Guinness de recordes mundiais frequentemente destaca os feitos extraordinários e a introdução de Gabi a colocará entre os atletas de elite que ultrapassaram os limites do que é possível. Isso irá consolidá-la ainda mais como íncone global do mundo dos esportes de combate, celebrando suas contribuições não apenas como lutadora, mas como pioneira, mentora e defensora do empoderamento das mulheres nas artes marciais. Pô, cara, muito legal isso aí. Pô, fiquei feliz de ver a Gabi Garcia entrando no Guinness Book por ser a pioneira em várias coisas, né? Pô, ela ensinar o sheik, não pode, né? Tipo, homem contato assim com mulher, né? A gente sabe que lá é bem complicado isso. Não, a Gabi Garcia, ela foi, ela conseguiu. Então, tipo assim, pô, é muito legal. Vamos ouvir aqui agora a entrevista que eu fiz com ela? Eu vou colocar duas, tá? É uma entrevista de cinco minutos, aí eu fiz dois rios, vamos ouvir um vídeo. Ah! Ah, meu Deus! Essa foi assim que ela lutou contra o Craig Jones lá no CDI. Assim, eu achava que eu ia, né, conseguir alguma coisa, mas consegui pro segundo rastro. Se é alguma coisa. Achei que, tipo, ele foi pra minha leg log ali, acho que ele achou que ia me machucar mesmo. Aí ele soltou, mas eu não ia bater de qualquer jeito. Primeiro, me deu uma moleza ali, mas não ia pegar. Agora, o tranclamento foi no meio do queixo. Aquele, tipo, peijoada. Eu tava tão drenado ali, eu tava tão feliz por esse momento. Pô, eu tô desde o primeiro dia ali com ele, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu... Cara, não é que eu nem teria chance, mas assim, eu queria muito que ele ganhasse também. Porque ele merece muito. O que ele fez pelo esporte, por mim, sabe? Ele fez muito por mim. Então, pô, agradeci a ele a oportunidade de ter feito essa luta. Então, de qualquer jeito, eu tô muito feliz, eu saio ganhando. Então, tipo, pô, eu tô muito feliz mesmo. O ônibus vai rolar, então? Então, você viu que, ó, pra falar, eu apertei antes da luta, eu falei, eu faço, cara. Mas o pessoal vai pagar por esse pau pequeno. E aí vão vir comigo, costum servos, vai ser foda. Aí ele pegou minhas costas. Aí eu falei que eu vou fazer com ele. Ele não quis, tá vendo? É só apertar. Aí eu não... E o seu rol da fama na DCC que você falou? Ah, então, é... É um recado pra geral, assim, né? Eu acho que uma da parte da minha depressão foi por eu estar me aposentando. E eu gosto muito de lutar. Eu gosto... Cara, eu gosto muito, mas muito, assim. Tipo, eu não sei explicar o quanto eu gosto de competir. É uma coisa que... Cara, eu nasci pra isso. E aí você vê você a sua vida inteira fazendo isso. E aí acaba de uma hora pra outra. E aí é um... É um luto que você vive, né? E aí... E hoje é o dia que meu irmão faleceu, né? Então... Ah... Cara, tô... Tô muito feliz, porque eu acho que eu celebrei do jeito que ele gosta, né? Que ele... Tô muito feliz de estar aqui hoje. Ah... E não lutei por medalhas. Ah... Me tiraram no Hall da Fama do ADCC. Falaram que se eu quisesse existir, era pra comprar um convite. Depois de 18 anos, né? Então... Quando eu morrer, minhas medalhas não vão comigo. O Hall da Fama não vai comigo. É... A única maneira de você ficar vivo... Eu vou morrer, a Rafa vai morrer, todo mundo vai morrer. A única maneira de você ficar vivo... É ficar vivo nos outros. O Hélio Grace tá vivo em mim, tá vivo na Rafa. Tá vivo em todo mundo que tá aqui. Então... A única maneira de você ficar vivo... É compartilhando o que você sabe com as pessoas. Eu sempre dou um exemplo. Quando a gente ia na casa da avó, a gente levava prato de comida. Mas a gente sempre voltava com mais comida. Porque a gente pegava um pedaço de cada um. Então... Compartilhe o que você sabe. Dê alegria. Dê o... Independente da sua profissão. Hoje aqui... Eu acho que eu realizei mais um sonho. Que o público americano não gostava de mim. E esse é o meu Hall da Fama. É ver todo mundo que tem o meu nome. E botar pra sempre no coração e na cabeça de todos eles. E não uma placa. É bom subir no primeiro lugar do poste. É muito bom. Mas... É muito mais legal quando as pessoas chegam e falam... Eu recebi um recado antes da luta. Falando que... Ah, Gabi. Minha filha gosta muito de você. E ela sofre bullying por ser maior. E aí ela fala... Ah, eu vou ser igual a Gabi. Mais forte que a Gabi. E aí eu mando um recado pra ela aqui na Anja de Aquecimento. É... Você ficar viva nos outros... É muito melhor que uma placa. Então... Eu amo a DCC. Eu amo de paixão. Tenho orgulho de ser quatro vezes campeão da DCC. Desde a minha carreira. E eu devo isso a cheque de tanum. Cheque tanum. Muito obrigado, né? Ah... For inviting me for my first DCC. After 18 years... Ah... You make my history. You make Gabi Garcia. And you understand why I am here. E pra todos os promotores... Valorize os atletas. Não é porque eu tô lutando em outro lugar... Que vocês fazem uma abertura e não colocam a minha foto da Fion. Vocês não podem apagar o que a gente já fez. Como dizia o Chorão, né? Podem me tirar tudo que tenho. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz de canto. Essa é uma canção. Eu vou que vou. História. Nossas histórias. Dias de luta. Dias de glória. Tamo junto. Parabéns. Valeu, valeu. Opa. E assim, a Gabi Garcia escreve sua história. E ela vai ser contada, né? Ela vai ser assim... Vamos dizer... Com um... Um selo do Guinness Book. Que vai entrar em novembro de 2024. Parabéns, Gabi. Estamos muito felizes com essa conquista. E assim que sair, né? A gente vai trazer aqui no canal novamente. Mostrando tudo o que eles estão falando. Então, pô. Se você não se inscreve aí pra você não perder. Até porque aqui tem vídeo jiu-jitsu todos os dias.